TV Menorá Apresenta Olá irmãos, começando mais um De Bem Com O Pão hoje aqui novidades Renata da Cidade de Feliz do Rio Grande do Sul vem aqui compartilhar conosco um pouquinho mais das suas experiências já estou sabendo também que a Renata além, diaconiza lá na Cidade de Feliz e também tem essa função agora nova revendedora, juntamente com o maridão Estevam lá, o varão da casa lá podendo aí, esse trabalho de estar revendendo os materiais da Editora Vento Sul e já vai poder compartilhar conosco um pouquinho mais desse trabalho, do crescimento espiritual que ela tem através dos materiais e tudo que ela puder compartilhar conosco tudo bom Renata? Tudo bem Marcelo inaugurando hoje o novo quadro, vocês viram que ela não está precisando do microfone que ela está ali com o microfone na tela olha que chique, programa de Bem Com O Pão, crescendo, evoluindo e nós temos agora essa novidade Renata, compartilhar um pouco conosco dos materiais, aquilo que tu sente, sempre começa com aquela pergunta de como material que mais ajudou na evolução o que está havendo hoje mas vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Feliz os irmãos lá da Cidade de Feliz nos acompanhando através do Bem Com o Pão para poder conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo na Igreja de Feliz nesse momento, está acontecendo algum seminário algum encontro, no culto o que Deus tem falado com o povo de Feliz lá através das autoridades? Amém! O Senhor tem nos agraciado com muito conhecimento muita luz do Senhor e hoje a gente está além dos cultos, obviamente que a gente tem nos domingos a gente está tendo agora um seminário que o título é Parosia então a gente teve uma administração que são nas sextas-feiras ao meio-dia e até essa sexta agora vai ter a segunda administração e realmente a gente está crescendo muito em vida porque a comunhão com os irmãos ela acaba tirando toda a vergonha que a gente tem de expressar aquilo que o Senhor nos chamou então eu vejo que em mim isso é uma obra ainda bem profunda essa questão de não ter vergonha de ser usado pelo Senhor mediante os irmãos então essas ministrações que o Senhor tem dado lá ele tem realmente falado do verdadeiro foco que a gente tem que ter na obra que não é para homens não é para pessoas mas é para o Senhor todas as coisas então ele está fazendo um convencimento interno nos irmãos de lá realmente do foco do reino e hoje o Senhor ele está expandindo pelos materiais o Senhor agora botou lá os irmãozinhos estão batalhando por isso para expandir realmente tudo que a gente já recebeu porque hoje o Senhor colocou no meu coração o anseio de passar para o meu próximo aquilo que eu já tenho e eu vejo essa necessidade porque as almas elas não sabem as pessoas não sabem mas toda alma anseia pela presença do Senhor então a gente está aí para auxiliar auxiliar os irmãos nessa obra e nós temos que voltar ao nosso Criador ao nosso grande objetivo deve ser o nosso foco porque nós somos criados para conter o Espírito Santo de Deus o que aconteceu né Renato a gente foi participar lá juntamente com a Dona e com a Eva uma reuniãozinha lá onde um tal do orador chamado lá Satanás né naquele momento vestido de serpentes a gás fez com que nós aderíssemos àquela ideia e estivéssemos independente do Senhor e aí nós ficamos ouvindo a voz exatamente de quem? de quem? desse aí né que agora nos perturba tanto e nós temos essa possibilidade hoje através de Cristo Jesus de voltarmos a conter o Espírito Santo então pra você que já está aí já é batizado já fez a oração clamando pedindo pro Senhor pra que você possa voltar né a Deus e ouvir e conter o Espírito Santo de Deus contigo tá na bênção já hein já tá num bom caminho aí e é pra isso o primeiro passo da fé que a editora Vendo Sul traz aqui o livro o Portal para a Glória muitas pessoas perguntam assim né mas o que é portal então eu vou entrar pra Glória entrar pra Glória já é conter o Espírito Santo de Deus né agora o Reino né de Deus que vem posterior ao Reino de Cristo que nós temos que entender esses fatos que já trouxe a Renata aqui com relação ao Seminário Parousia você sabe o que é Parousia esse momento que o Senhor nos diz que haverá então a gente precisa conhecer um pouco mais e pra isso tem o Seminário pra você que ainda não conhece deve já imediatamente entrar no site da Editora Vendo Sul www.editoravendosul.com.br e buscar os materiais que vão explanar pra você com respeito a isso agora a editora não tem um livro pra tudo o que acontece é que o livro a palavra de Deus é que fala sobre tudo isso nas nossas vidas e é de lá que a Editora Vendo Sul tem feito esse buffet maravilhoso pra você essa grande ajuda através dos CDs DVDs e livros que você tem à tua disposição para melhor compreensão da palavra de Deus através da fé porque sem fé não tem crescimento não vou ter crescimento nenhum não agrado ao meu Deus não volto pro meu Deus porque eu tenho que crer que primeiro que a Bíblia é o manual do Criador que essa é a palavra de Deus que ele tem uma autoridade que é o próprio Cristo falando contigo depois eu vou entender que a Editora Vendo Sul vem com uma ferramenta um grande auxílio um apoiador um ajudador pra que aquilo que você vai ganhar do Senhor através da fé ela vem te ajudando você crescer mais rápido só que não vai fazer você fazer diferente daquilo que tem lá na palavra só que aqui ela vai te ajudar você extrair a essência mais rapidamente e assim você poder crescer mais rápido não faz a gente ser independente de Deus não faz a gente crescer separar de Deus não faz nada mas auxilia muito né Renata que benção então que está tendo o seminário para o Zia eu acho um assunto assim maravilhoso que muita gente fala para o Zia a pessoa fica a gente tem que buscar o que o Senhor quer falar com a gente Renata o que tu traz pra nós aí da Editora Vendo Sul bom eu agradeço sim o Senhor por por toda obra que ele tem feito na minha vida de convencimento né e o material assim que até uma vez a gente participou do de bem com pão no dia que a gente casou eu e o Estê eu lembro do casamento tava lá de bem com pão presente foi num evento foi foi lá em Gramado em Gramado olha aí então lá a gente começou a conhecer assim os materiais né e o primeiro material que a gente tocou foi o esposo em modelação né que é um material riquíssimo e que a gente começou mas a gente não terminou né e aí o Senhor então ele começou foi lá no dia do casamento vou interromper porque Renato no casamento já estamos começando da lei estamos aqui casando mas o material já tá lá o esposo de modelação batendo amém é porque o Senhor ele já tinha colocado dentro de mim e do Estevam um desejo muito grande de ter essa essa relação de casal né então no dia que a gente casou o Estevam ele já conhecia o material assim né então ele trouxe isso pra dentro da nossa casa então o Senhor começou a fazer uma obra e desde ali a gente tocou muitos materiais e acabou deixando esse de lado né então esse ano assim depois de três anos de casado a gente retomou esse material né o Senhor tocou no coração dele pra gente retomar e eu digo assim pros irmãos que é uma obra bem profunda que o Senhor faz quando a gente toca esse material porque a gente começa a ser exposto né de situações que a gente faz de forma errada no nosso lar né e o Senhor ele tem uma forma pra todas as coisas né pra nos edificar e realmente colocar instituir o amor dentro de casa né então eu vi que o Senhor começou a fazer isso dentro do nosso lar porque eu vi coisas que eu tava fazendo que não era meu encargo fazer né mas muitas vezes a gente quer tudo pra ontem né a gente não tem aquela paciência de esperar e consequentemente acaba amargurando e magoando né o nosso cônjuge ou os filhos que a gente ainda não tem mas a gente acaba afetando o nosso relacionamento então o esposo em modelação além de ministrar toda essa parte do relacionamento natural que a gente tem com o nosso marido e com a nossa esposa ele ministra o nosso contato com o Senhor a coisa assim que mais me tocou né que eu até ouvi nesses últimos dias é que a tua relação com teu marido natural ela expressa exatamente a tua relação com teu marido espiritual então eu fiquei muito triste eu fiquei muito triste quando eu vi isso na minha vida né porque eu vi o quanto eu tava desagradando o Senhor né porque muitas atitudes a gente às vezes fica praticando de forma natural e acaba esquecendo que antes da pessoa tu tá afetando o Senhor né tu tá afetando o teu Criador então realmente sim o Senhor ele tá produzindo algo dentro de mim nesse momento que eu louvo o Senhor né eu louvo o Senhor porque eu sei que isso sim é uma obra de amor na minha vida né porque a gente tem um conceito sobre todas as coisas né o mundo ele nos ensinou ele nos deu muitos livros também muitos materiais muitos preceitos muitas coisas mas hoje assim eu posso dizer sem medo algum que todo o material que a editora Vento Sul nos proporciona ela vai completamente ao lado da palavra do Senhor ela nunca vai te induzir a ir contra né e é legal né Renato comentar sobre o seu esposo de modulação porque imagina as fases da vida de cada um de nós estava lá Renato e Estevano noivinhos do Senhor estão casando e aí vão começar uma vida nova agora num novo lar quem sabe não sei se já moravam juntos né mas começam novas circunstâncias e estavam lendo o livro aí chega agora com o andar aí da vida começam novas situações que vão acontecendo no dia a dia que vai mudando a rotina o pensamento do casal como reage com determinadas situações e aí três anos depois de casado pega o livro de novo mas eu já sabia disso e agora o senhor está me exortando de novo para eu voltar a ler tomar o conhecimento de ler de novo para entender então pode ser que tinha coisas que de lá no início ah não está tudo ok funcionou bem está tudo certo mas tem coisas que pode dizer que a gente já sabia lá quando começou e agora mas eu já sabia como é que agora eu mudei não é porque é que as circunstâncias da situação foram levando você a determinadas condutas que agora você precisa corrigir de novo provavelmente né Renata se Deus não volta se o senhor não voltar antes daqui uns três quatro anos vai reler o livro expôs e modelação e vai vai preciso mudar de novo algumas coisas porque o senhor já disse que nunca nos formaremos no comer que ele vai sempre nos ensinando então está aqui é um maravilhoso livro que é o esposo e modelação assim como a Renata trouxe desta parte diz assim olha eu como esposa olhei para o marido e vi que estava falhando né ah falhei com o meu meu senhor o Cristo através da pessoa do marido não respeitei ali uma posição quem sabe né e assim você também marido muitas vezes como está tratando com a esposa né ou você vê o tratamento da esposa né daqui a pouco vamos botar vamos botar no papel de marido do lar aqui às vezes a esposa está agindo de um jeito comigo eu identifiquei ah olha só ela está correndo como é que foi tudo isso Renata estava correndo na frente ela está correndo na frente significa o que que ela não está me vendo como autoridade supridor aquele que vai realmente resolver situações que o senhor colocou naquela posição ah esse aqui é o que vai ter o colaborador e se ela está precisando correr significa que ela está sentindo a ausência né daquela posição ali então opa então eu preciso me corrigir com relação a esposa natural e também preciso dar uma olhada lá com o meu Cristo com o meu supridor porque eu não estou tendo aqui ferramentas vamos por assim lenha para a fogueira para poder lá suprir então tem uma coisa errada aí já identifiquei também como marido e como esse livro nos exorta em todas as posições na posição de esposa no lar na posição de marido no lar na posição de pai na posição de mãe falando aqui com respeito aos filhos e até mesmo aos filhos porque esse livro também é para o teu filho como esposa de Cristo ou seja ele como igreja do Senhor Jesus Cristo ele como participante do corpo de Cristo ele como aquele que há de ser também buscado levado com Cristo para as bodas do Cordeiro e tem uma posição no corpo amém mas ele é muito criança para entender isso fazer para ti e ter um entendimento muitas vezes das escrituras até pode ser mas daí o Senhor coloca nele um entendimento uma percepção para ele buscar o caminho correto então ele tem uma posição no corpo se ele está aí ele recebe Cristo está indo na igreja e entende que Jesus Cristo já é Senhor e Salvador que muitas vezes não tem que esperar uma idade mas tem crianças aí que frequentam a igreja desde que começou com os pais já recebe o entendimento da palavra de Deus muito antes do que uma idade prevista porque é uma idade a gente diz lá pelos 12 anos ele já vai ter um discernimento do que ele quer para ele do que ele não quer agora uma criança que está começando na igreja desde começar não que começou na igreja desde que praticamente há muito tempo já teve entendimento antes né Renata então já tem já sabe quem é a pessoa de Jesus Cristo já tem um entendimento melhor o que mais tu compartilha com a gente Renata e sobre esse material ainda né uma das coisas assim que o Senhor ministrou dentro de mim e do meu marido é que muitas vezes a gente cobra a posição do próximo né isso é muito comum dentro do lar e sempre olha o outro ele está fora é sempre ele que está fora né e na verdade a obra do Senhor ela é muito diferente né a obra do Senhor quando ela mostra alguma coisa para ti é porque tu tem que mudar não é o outro que tem que mudar né mas tu pode orar para o outro se tu está vendo que ele está falhando que tem alguma coisa errada o Senhor às vezes mostra não é para a gente já sair falando e fazendo mas para orar colocar em oração que o Senhor vai tocar no coração então essa posição da esposa né orar ficar quietinha muitas vezes não precisa abrir a boca e aí a gente gosta muito de falar né então a gente vê como tem que renovar a mente mesmo como o Senhor fala na palavra né não se conformar com essa posição mas renovar a nossa mente e assim os homens também são muitas vezes né olha lá aí vai lá para o meio da igreja não aquele lá está errado aquilo está errado tem que mudar isso aquele outro né mas aí nós estamos conversando com você um pouquinho mais com respeito ao livro esposa e moderação vamos para o break comercial e voltamos em seguida de bem com o pão o pão o pão e voltamos mais o pão o pão